Neste domingo, três da tarde, Novo Horizontino e Esporte e às cinco e meia, ABC e Ceará, Brasileirão Série B, mais paixão nas quatro linhas. Oferecimento Betano Deposite ganha um bônus de até 300 reais. Bet Nacional, profetize agora na Bet dos Brasileiros. E PagBet, lugar do palpite certo, acertou, tá pago.